Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, especialmente vocês torcedores do Botafogo. Neste vídeo a gente vai apontar 3 jogadores interessantes para o meio de campo, 3 jogadores interessantes para o lado de campo e também 3 perfis de zagueiros para o fogão buscar no mercado sul-americano, já que aqui no Brasil a situação não é das mais fáceis. Engana-se quem pensa que aqui no Brasil é muito mais tranquilo, a gente vai pagar muito menos do que ir ao mercado sul-americano. Então é um erro a excelentes jogadores do mercado sul-americano, eu vou indicar esses jogadores aqui para a equipe do fogão. Antes disso, gente, pedi para vocês que não conhecem o aplicativo OnFootball, que baixe o aplicativo, está aqui na descrição deste vídeo o link para você baixar o aplicativo ou então aqui, só encostar o celular aqui no QR Code e você vai conseguir baixar também esse aplicativo que é sem dúvida nenhuma o melhor aplicativo sobre futebol no planeta Terra, gente, não tem nada igual. Realmente não tem nada igual, eu fico impressionado quando eu vou lá no OnFootball e fico vendo ali os dados de algum time isso me inspira a ver de outros times também, porque é impressionante o detalhamento dos dados, das estatísticas sobre as equipes em geral, do mundo inteiro e sobre a sua equipe de coração, no caso sobre o fogão também porque o fogão está construindo suas vitórias, essas vitórias impressionantes aí sobre o Anderson Moreira. Então, gente, vamos com esse aplicativo, vamos aproveitar aí o link aí, que é um link trincado aqui na descrição deste vídeo ou então, como eu disse, encostando aqui o celular no QR Code, você vai baixar esse aplicativo até para dar uma força aqui para o canal do José Novares, não é isso? Ok, gente, olha só, vamos então falar de alguns perfis de jogadores para o fogão. Antes de quaisquer outras coisas, é muito importante parabenizar o torcedor do Botafogo, né, gente, por essas vitórias aí consecutivas que a equipe está conseguindo construir. Eu duvidava muito da eficiência do trabalho do Anderson Moreira quando ele chegasse ao Glorioso. Felizmente, ele tem tido ações no comando do Banco de Reservas do Glorioso muito diferentes do que ele vinha tendo em outras equipes por onde ele passou. Então, isso talvez seja sinal de que o Anderson amadureceu, corrigiu seus erros, baixou um pouco a humildade nele, enfim, o que está acontecendo com o Anderson Moreira? Não importa, não sei o que está acontecendo com ele. O mais importante, contudo, é perceber que ele está fazendo, sim, até este momento, uma grande gestão sob o comando do Banco de Reservas ali do fogão, né. Então, parabéns ao torcedor do Botafogo por essa reação aí na Série B, reação que pode sim colocar a equipe de volta, por que não, a Série A de Futebol Brasileiro. Eu diria para vocês que um dos jogos que eu mais gostei de ver o Botafogo atuando foi contra o Vasco. Ali eu vi um Botafogo, sim, com perfil, com caras de equipe que pode sim voltar a Série A de Futebol do Brasil. Mas a direção do clube aí apareceu, né, andou falando aí que precisa sim ir ao mercado e buscar alguns reforços, né. Um ponto ao meio, um zagueiro. Então, este vídeo se presta justamente a este detalhe. Vamos falar inicialmente aqui, gente, de meio campistas, né. O primeiro nome da lista que eu indico é o Frantias Colosseuso, do Rossário Central. É um jogador que está com 20 anos de idade. Eu indicaria para o Fogão, nesse caso, fazer uma espécie de proposta por empréstimo, né, com opção de compra desse jogador, porque ele tem muito, muito talento. Nem sempre é aproveitado ali na equipe, né, tem muita gente ali para esse setor do campo. O Frantias Colosseuso tem muita concorrência e eu diria que o técnico do Central não é do tipo que gosta de bancar muito os jogadores da canteira. O Colosseuso, irmão do Colosseuso mais conhecido, é um jogador de meio de campo, jogador que tem um trabalho muito bom de condução de bola pelo corredor central, mas ele não é tanto condutor como ele é articulador. É um jogador de um passe longo muito bom, de um passe médio curto muito bom também. Um jogador que tem uma visão periférica muito ampla e isso ajuda demais a, enfim, construir jogadas ofensivas para a sua equipe. No Botafogo, acho que esse jogador seria um dos grandes destaques no futebol do Brasil. Tem tudo em tese para ser, sim, porque não, um grande destaque no futebol do Brasil. Por empréstimo, com opção de compra. E se não der para trazer com opção de compra? Olha, sinceramente, como a missão é trazer o Botafogo de volta à primeira divisão, mesmo empréstimo, sem opção de compra que fosse, já seria muito interessante. E eu diria para vocês, não seria nada, nada. Gente, nada caro. É chegar lá com a proposta e traz agora o Colosseuso. Traz agora. Não é para amanhã. Dá para trazer agora o Francesco Colosseuso para o Gluírus. Bom, outro jogador que eu vou indicar também do meio de campo é o Brian Miranda. É jogador de 28 anos. Está na segunda divisão do futebol da Argentina. A jogadora da segunda divisão do futebol argentino, da segunda divisão do futebol aqui do Brasil serve. O Fogão, inclusive, está na segunda divisão do futebol do Brasil. Vamos baixar um pouco a mudança. É necessário de vez em quando, gente. Vamos lá. Esse jogador, o Brian Miranda, é um jogador, como eu disse, de 28 anos de idade. Esse aí não somente ele tem um jogo articulado, um grande apoiador, um grande articulador de jogo, mas é também um tipo de jogador que chega muito ali perto da área, arremata muito, busca sempre uma situação ali para arrematar. Quando tem oportunidade de chutar, ele chuta mesmo. É um jogador que também cai muito bem pelos lados quando é necessário. É um jogador que também se associa muito bem com o centroavante, com os outros jogadores ali do ataque. Então, eu diria para vocês que esse Brian Miranda, 28 anos, hoje é um dos destaques da segunda divisão do futebol ali da Argentina. Ele é um dos jogadores que destoa nessa equipe, nessa pequena equipe do Tristan Soares ali de Buenos Aires, né, gente? Bom, o outro meio campista, também acho que muito desconhecido de grande parte de vocês, é o Joaquim Ibanez. O Ibanez é um jogador de 24 anos, meio campista do Almirante Brau, também da segunda divisão do futebol da Argentina. Esse atleta aí já é de um nível, na minha opinião, mais elevado do que o Miranda. E também, acho até que, de certa forma, ele não é tão bom na articulação, no passo, no passo alongado que tem o jogador Francesco Losselso. Mas ele é um jogador que tem um perfil muito mais protagonista do que o Losselso. É um jogador que também faz muitos gols. É um jogador que também se aproxima bem da área. Pisa muito na área e, buscando sempre o arremate, ele é um dos responsáveis hoje pela grande campanha que está fazendo. O Almirante Brau, que é uma equipe ali do Oeste, Bonarense, uma equipe que tem uma torcida muito apaixonada, muito maluca mesmo. É muito complicado, inclusive. O Almirante Brau é um clube, né, para quando você for visitar Buenos Aires, é um clube pouco recomendado para pessoas que não estejam muito bem atentas às confusões que costumam acontecer ali por parte da torcida. É um clube realmente de, né, gente, sangue nos olhos o tempo inteiro. E esse jogador parece que ele simboliza muito esse sangue nos olhos da equipe, gente. Eu diria para vocês que o Joaquim Ibanez é um grande talento e poderia pintar aqui no Brasil em qualquer equipe ali da Série B. Seria um sucesso, em tese, seria um grande sucesso. Mas eu diria para você que no fogão ele poderia realmente fazer um trabalho fantástico e ajudar a equipe a voltar à primeira divisão. São esses três jogadores de meio de campo. Tem muitos outros, mas nesse vídeo eu quero atender aos três pedidos. Então vou reduzir aqui o número de jogadores para cada posição ao número de três. Então já falei dos três meio-campistas, né. O Brian Miranda, 28 anos, jogador do Tristan Soares. Francesco Losselso, 21 anos de idade, jogador do Rosario Central. E também o Joaquim Ibanez, 24 anos, jogador do Fragata Almeida Interval, que é a equipe lá da segunda divisão do futebol da Argentina. Agora vou falar de três jogadores do lado de campo. Jogadores ali que, os três que eu vou falar aqui são muito interessantes, né. O primeiro dele é um jogador assim que é, para mim, hoje é um dos melhores jogadores do Equador. E pouca gente fala nele. O perfil desse atleta está muito baixo, inexplicável, porque ele não tem problema de comportamento, né. Não tem problema, por exemplo, de não querer treinar. Não tem problema, por exemplo, de não aceitar, por exemplo, quando o técnico tira ele da equipe. É um jogador que tem um ótimo comportamento. Agora, dentro de campo, é muita bola mesmo. É do tipo de jogador que encorpa muita equipe ali no setor de ataque. Trata-se do Ranner Corosso. O Ranner Corosso deu fim de manta, tem 25 anos. Tem aí um contrato aí, até acho que 2024. Todos os jogadores que eu estou falando aqui são jogadores que seriam possíveis do Botafogo contratar. Acho que hoje uma proposta para esse jogador ficaria em torno ali de 600 mil, né. 600 mil dólares. Mas o empréstimo ali poderia ser muito mais barato. Coisa de 100 mil dólares daria para fazer o empréstimo desse jogador. Ou então, gente, bancar 50% apenas dos direitos federativos do atleta. Acho que daria, até em função do Botafogo, promover muito o perfil desse jogador. Acho que daria para trazê-lo por muito menos. O valor dele seria alguma coisa em torno de 600 mil, 650 mil dólares. Acho que uma proposta de 50% dos seus direitos não ficaria metade disso. Poderia ser, por exemplo, alguma coisa em torno de 180 mil, 200 mil dólares nos dias atuais. Ranner Corosso. Eu diria para você, se o Botafogo contrata esse jogador, gente, e o Botafogo sobe para a primeira divisão, vai subir muito em função do trabalho que o Corosso faria dentro de campo. E nesse caso, eu diria para vocês também que em pouco tempo, provavelmente depois que chegasse a primeira divisão, o Botafogo receberia muitas propostas por esse jogador. Aqui do Brasil e de fora do Brasil também. E teria condição de negociá-lo depois por muita grana. Muita grana mesmo. Ranner Corosso é uma grande oportunidade de mercado. Eu sei que é possível porque já houve uma proposta para esse jogador de um clube e aí é clube mexicano. O Defendimenta se colocou aberto para negociá-lo. Mas aí depois chegou um outro atleta ali na equipe mexicana e aí a equipe mexicana desistiu desse negócio. O outro jogador para o lado de campo, agora que eu vou falar aqui, é uma coisa que muita gente vai torcer o seu nariz. O cara tem 37 anos. Chama-se Victor Figueroa. Esse jogador é do Alcas, lá do Equador. Victor Figueroa foi um dos melhores jogadores na temporada passada no futebol equatoriano. Foi um dos grandes destaques. Esteve na seleção dos maiores jogadores do campeonato. Joás, com 37 anos? Sim, com 37 anos. Se fosse um destaque de qualquer equipe aqui do Brasil com 37 anos, ninguém estaria falando nada. E não é somente porque ele faz muitos gols. E faz, gente. Faz muitos gols mesmo. Mas é também função de como ele consegue ter velocidade com 37 anos de idade. É muito veloz o Victor Figueroa. Ele sabe também trabalhar por dentro, ele sabe virar meio campista, ele sabe trabalhar ali até mesmo como um falso 9, 37 anos, gente. Sabe, é uma espécie de vinho antigo. Jogador que amadureceu demais e ganhou muita qualidade no seu jogo nos últimos 3 anos. Na temporada passada ele foi brilhante. A palavra para o desempenho dele foi brilhante, gente. Ele ficou livre no mercado. Aí o Alcas chegou com a proposta e manteve mais uma temporada lá no clube. Então o contrato dele vai até o final do ano. Ou seja, já poderia assinar um pré-contrato agora ou poderia, por exemplo, chegar quase de graça para o Botafogo neste momento, gente. E olha, temporada passada ele foi muito bem. Nessa temporada também já começou muito bem. Então não foi só com a outra temporada. Nessa também já começou muito bem. É incrível como um jogador de 37 anos consegue estar tão bem fisicamente, consegue ter tanta velocidade, consegue ter um jogo tão protagonista para a sua equipe como o Victor Figueroa. Eu acho assim, como seria praticamente quase de graça. Faz lá um contrato com esse jogador, faz um contrato com ele de apenas um ano, de apenas seis meses se for o caso. Até mesmo ali em questão de rendimento, eu tenho certeza que ele aceitaria trabalhar no fogão. E seria um jogador. Chegaria no Botafogo hoje para ser titular absoluto, para tomar camisa ali, ali da ponta direita. E meus amigos, com esse jogador o fogão aumentaria muito a sua chance de voltar. José, então fala aí. O Gianni Coroço, você indicaria mais o Gianni Coroço ou o Figueroa para o Botafogo? Olha, o Coroço é um jogador muito bom que o Botafogo vai ter. Teria condição de negociá-lo até com certa facilidade e por muitos milhões em pouco tempo. Mas para chegar e resolver, entregar gols rapidamente, assistências, ele entrega muita assistência. E encorpar esse ataque aí, em gerar protagonismo para esse ataque no Botafogo, eu diria para você que o cara de 37 anos, neste momento, poderia ser até mais interessante para o fogão do que o Coroço. E o outro jogador do lado do campo é o Tomás Fernandes. Tomás Fernandes tem 23 anos. Aí é um talento novo do Tigre, ali de Vitória, ali em Buenos Aires, é o norte de Buenos Aires, o Tigre. Está na segunda divisão também o Tigre. É um jogador de meio de campo de muita circulação. Aí, no caso, a gente está falando mais de um jogador que conduz bola pelo corredor central. Também pode cair um pouco pelo lado, no caso, mais pelo lado esquerdo do campo, né? Mas ele pode também... Tem um bom passe também, passe médio, muito bom. Mas eu acho que é um jogador, sobretudo, para condução de bola pelo corredor central. Então são esses três jogadores aí para o meio de campo que eu indico para... Desculpa, para o lado do campo que eu indico para o fogão. O Raner Coroço, 25 anos, Delfim de Manta. O Victor Figueroa, 37 anos do Alca. E também o Tomás Fernandes, 23 anos do Tigre de Vitória. E os três zagueiros, Joza? Os três zagueiros que eu indico para o fogão. O primeiro é o Richard Mina. Richard Mina tem 22 anos, é um zagueiro do Alca. Ele pode atuar como zagueiro. Ele tem 1,88m, se não me engano. 87, 88. Ele pode ser primeiro zagueiro, segundo zagueiro também. Ele pode atuar pelo lado direito como se fosse lateral também. E como lateral defensivo, ele é muito bom, mas também é bom como lateral que ataca, gente. Esse garoto, ele é uma grata surpresa. É outro atleta que não dá para entender por que ele ainda está no Alca. E é um jogador muito interessante também. Jovem, 23 anos. É para o fogão conseguir lucro futebolístico com ele e também lucro financeiro em pouco tempo. Os outros dois zagueiros. Leonel Musevich, 24 anos, do Argentino Juniors. Esse aí talvez seja um pouquinho mais caro, mas aí no caso, um empréstimo com opção de compra também estaria dentro das condições hoje do Botafogo. É um jogador que não é muito utilizado no Argentinos, que tem muito zagueiro bom, gente. Mas é muito zagueiro bom mesmo. Alguns ali que são titulares, seriam titulares em outras equipes da Argentina também. Então não tem porque o Musevich jogar. Agora, esse atleta aí, ele acha que o Argentinos facilitaria, inclusive, uma negociação com esse atleta. Apenas há 24 anos, né? É um zagueiro muito alto, excelente no jogo aéreo, muito bom no jogo aéreo também, né? E tem uma pegada, gente. Quando ele chega no portador da bola, chega para pegar a bola mesmo e não deixa passar. Em geral, ele chega para resolver e resolve. Grande jogador é esse Leonel Musevich. Para finalizar, o Guixermo Frata. O Guixermo Frata tem 25 anos, pertenço ao Chinácio Lá Prata. O Guixermo Frata é um zagueiro para... Assim, também bom no jogo aéreo. Um zagueiro que é muito bom na cobertura dos dois lados do campo. É um zagueiro muito rápido e que também seria muito útil para esse equipe do Botafogo. Então são esses três zagueiros que eu indico aí para o Fogão, né? O Guixermo Frata, 25 anos, do Chinácio Lá Prata. O Richard Mina, 22 anos, que pertence ao Alcas. E também ao Leonel Musevich, 24 anos, que pertence ao Argentinos Juniors. É isso, amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.